Vem comigo, senhoras e senhores, meninos e meninas, rapazes e raposas e desavisados que sintonizam o meu canal sem saber. Jucanara pra você e por você, ao vivo, diretamente da Vila Missionária. Vamos close nessa quebrada, Léo. Léo, eu amo minha quebrada. Ó, daquele prédio ali pra lá, da Casa do Baixinho, pra lá, de Agenciana, dali pra cá, Missionária. Ali, Irvante. Passou Nenipipas, olha que porra. Padaria de Israel, Guauro, Jaú, Pedreira, Pural, Varenga, Pantanal. Paduaba. Nem tudo é perfeito, né, gente? Não pode faltar, não pode faltar catutu. E aí, meu irmão? Tranquilo? Tranquilo e calmo, suave como sempre, suave e suelen. Rapaziada, muito obrigado por assistir o meu canal. Tá te incomodando, Léo, o barulho do caminhão. Ah, porque é um barulho lá e agora outro. Ali é o caminhão do lixo de vinho de ré, ó, se liga, se liga. Olha como é que ele tá vindo. Toma, 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 toma. E ali, ó, em obra. A quebrada tá em obra. A quebrada tá em construção, é o progresso, certo? Falar em progresso, se liga só. Pra gente progredir, pra gente crescer, pro nosso canal ter muito mais vídeos, muito mais conteúdo da hora. Precisamos da sua ajuda, se inscreve no canal e deixe seu like. A gente tá pedindo. Nós estamos, não estamos implorando? Não, eu tô implorando. Você tá implorando? Por favor, se inscreve no canal. Ah, já que você tá implorando... Quando você se inscreve no canal do Jucanário, você tá ajudando o Jucanário. Peraí que eu vou ajudar o Jucanário. Toma. Pim. Quando eu bater um milhão, cada clique, inclusive o seu clique, o seu like, a sua inscrição, vai contar e vai ser importante pra gente chegar no milhão. Quando chegar no milhão, você fala assim, tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí. Ajuda aí o Jucanário. No vídeo de um milhão, vai tá todo mundo lá comentando assim, ó. Eu fui um participante pra chegar a esse milhão. Eu não chego ao milhão. Vocês que nos tornam um milhão de inscritos. Então precisamos e dependemos de vocês. Gostou dessa, né? É louco. Mas te emocionei, né? Você hoje está filosófico. Tô filosofando porque a filosofia vem de filosofar e filosofar eu vou filosofando para que a filosofia seja filosofada para todo sempre. Amém. Quando eu terminar esse vídeo aqui, ó. Não sei com quem você mora, se é com seu pai, se é com sua mãe, se é com seu padrasto, se é com sua madrasta, se é com sua avó, com seu avô, com seu tio. Ou se você mora sozinho. Seu bisavô. Liga pra alguém. Por favor, diga eu te amo. Essa palavra é muito forte, muito importante. Sabe por quê? Porque amanhã só pertence a Deus, certo? Então deixe seu like, inscreve no canal, assiste o vídeo, compartilha. E compartilha também amor, carinho e respeito. Beleza? Diga essa palavra aí, eu te amo. Até uma pessoa, um amigo seu, pega o seu WhatsApp, vai lá embaixo. Nós vamos conversar lá embaixo. Você é uma pessoa que muita pessoa não troca ideia. Ah, não me chama? Eu também não chamo. Não é assim não. Chama e pergunta. Você tá bem? Nunca mais gente se falou. Tô mandando um salve pra dizer eu te amo. Se você printar essa conversa, mandar no Instagram falando sobre isso, eu vou repostar e vou te marcar. Como sinônimo de carinho e respeito. Beleza? Como sinônimo de carinho e respeito, siga a Catuaba no Instagram, siga a Jucanara no Instagram e comenta aí essa vitória do Jucanara de hoje sobre o Catuaba. Porque hoje tem show-out, hoje eu tô à altura. Você apoia sem se equilibrar em mim? Você apoia? Você gagueja, hein? Você apoia. Vamos no show-out? Bora. Então vamos. Marcha no Corolla que eu já falei demais e agora você quer ver? Go! Você quantos show-out? Duas rodadas de cinco. Pode ser. Duas rodadas de cinco. Que fica ímpar e ímpar. Entendeu? Ímpar pra saber se dá a vitória. Marcha no Corolla. Que foi isso, cara? Que golaça, hein, filho? Marcha no Corolla. Vamos ver. Vem. 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 Ô! Você não sabe o que eu ia fazer, mano. Eu errei, certo? Eu errei, mas eu vou fazer um lanço. Top e agora? Estou chavecando que eu errei feio. Você teve sorte. E se dá certo que eu pensei e não consegui executar, fica tranquilo. Faz o que eu que aguentei. Pode lá. Eu vou fazer essa jogada, eu vou pedalar e vou passar o pé pra cima da bola e vou correr pra esse lado aqui ó. e eu vou enganar ele porque eu vou meter a bola desse lado, se liga nesse round. Terceiro? Vai! Bom, não, ia ser um golaço, ia ser um golaço. Ele foi só no seu corpo. 2x1? 2x1. Seria falta, né? É. Verdade, ele veio no meu corpo, mas ia ser um golaço. Quarto chute. Nossa! Nossa! Juca sem asas. Eu juro que eu ia pisar na bola. Eu juro que eu ia pisar na bola. Eu vi que você tentou puxar ela. Eu juro que eu ia pisar na bola. Mano, quase que você perde de besteira. 2x2. Veio pro último chute, hein? Esse é sem ideia. Eu vou serião. Esse eu vou serião. É o quinto? É o último? É o último? É o último? Parabéns, caralho. Eu quis serião. Esse é seu sério? Não. Falei que eu quis ir, não foi sério. Não tenta não. 3x2, primeira rodada você venceu. Tenta não. Vai na gracinha mesmo. Na gracinha você está melhor. É? Tenta sério não. Eu vou serião agora na primeira. Se liga o que eu vou fazer com você. Segunda rodada, segunda e última rodada. Cinco chutes. Tá 3x2 pra eles, certo? Você vai ver só. Você vai ver só. Vamos lá. Pode vir com seu jeitão. É interfensável. Cearião é gol, galera. Primeiro chute da segunda rodada. Primeira rodada de cinco chutes, três pro Catuaba, dois pro Juca. Agora o Juca fez um gol, Léo. Tá 3x3 no sexto chute, que seria o primeiro da segunda rodada. Ok, Léo. Palmas. Ok. Vamos lá. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Ô! Nossa senhora! Vem, bebê! Men Vai voar como Ti o que? Mano, você deu a caneta no alto. Certeza, certeza! Foi a caneta no alto. Foi, oxi. a bola foi meio das pernas no alto mano eu tenho certeza olha só para o lado olha só para o lado pegou pegou eu sempre vacilo nessa já é a segunda vez que isso acontece 4x4 4x4 vamos no chute marcha fica 4 o último chute você empata ou eu ganho olha o que eu vou fazer com ele pega pega é uma pélade nossa é pélade 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 a pélade mais pélade do mundo é louco que pinal de zonas da mulher a nossa olha que covarde a seguinte eu avisei que ia ser um show você também foi muito bem nas defesas parabéns essa agora do pênalti foi muito engraçado que é o seguinte gente 5 a 4 pra mim o último chute meu último chute fez o pênalti então é óbvio que pênalti vai sair gol eu vou ganhar já ganhei se você defender empate o desafio então o seguinte vou te dar uma chance uma moral vou bater com a perna direito ok já telegrafado perna à direita ok se você defender sem quatro se eu fizer o gol você perdeu o desafio ok uma acha que você falou que deu um show foi bem na defesa foi eu fiz um pênalti burro vai decidir isso não tá faltando nada não tá então por favor então por favor chama lá com o barulho da marca com a defesa do catuá com o pênalti feito quase saiu porrada mas tem uma coisa para dizer se você não mandar bem ficar à esquerda vai mandar para direitou uma pergunta uma afirmação um deboche uma ironia Nossa Juca, nossa eu acabava com ele nesse pênalti, posso te falar uma coisa? Essa pérola foi provocante, pérola provocante certo? A partir de agora, Flau, esse pênalti de perna direita vai entrar para a história e eu vou colocar no Instagram Deixe seu like e se inscreve no canal do Ju Canalha e você vai se deliciar com esse super pênalti de direita que é a perna não dominante, irmão vai virar meme Entrou para a história. Boa, Catuavo. Cara doido, cara doido, cara doido. Você falou que ia entrar para a história esse pênalti. Entrou, você chutou, eu pulei, defendi, ela foi... Ele defendeu de xandanga, foi para o outro lado, bateu na trave duas vezes. Caiu fora. Parabéns. Mas você só empatou o desafio. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um desafio com você. Só pênalti com a perna ruim, com a perna direita, com a perna não dominante. Vamos ver se isso sobressaga. Deixe seu like, se inscreve no canal. Obrigado por assistir até o final e tamo junto. Se inscreve no Instagram do Catuaba, no Instagram do Ju Canalha e se inscreve no canal. Fortalece nós. E se inscreve também no Instagram do Léo. Léo Pernito. Valeu. Tamo junto. Até nós. Vamos postar o que você quiser. Vamos postar, sei lá, uma chuteira, um, sei lá, um iPhone, sei lá, um Corsa, um Golf. Vamos postar um caminhão. Você vai ver, de perna direita, eu vou te arremassar. Ele ficou puto que eu peguei. Não, eu podia ter zoado. Eu podia ter zoado. Eu podia ter batido o zero, eu podia ter batido o pá. Vai ver, meu irmão. Tchau, tchau.